Aí enfim Floquinha! Cadê Floquinha zweila? Tá Vem Floquinha Floquinha Cadê esse Floquinha? Cadê esse Floquinha? Cadê Floquinha? Cadê Floquinha? Cadê? Nossa Que isso Floquinha? Que isso Você Floquinha linda Floquinha Fica aí Floquinha Flo Eita, Floquinha Ih, liga já, Floquinha Que isso, Floquinha Floquinha Que isso, Floquinha Cadê Floquinha Olha aqui, Floquinha Floquinha Eita, Floquinha